Achei um curso muito bom, sou policial civil há 14 anos e na nossa instituição a gente não tem essa regularidade de cursos, então é muito importante fazer esse tipo de preparação. Achei que a gente acaba treinando situações que a gente vive no dia a dia, em cumprimentos de mandados. Eu aconselho que todo policial civil que puder deve fazer esse curso, assim como policial militar, porque a gente vê várias situações da vida real que a gente costuma não treinar ou não se preparar. Eu me reto, eu me reto, eu me reto, eu me reto. Meu papel é fazer tocar o terror, fazer desgraça, tocar o foda. O asterixão tática vai ser tua, tá? Ok? A formação é excelente, nível dos instrutores é excepcional. O nível dos instrutores é excepcional. O nível dos instrutores é excepcional. Excelente, não tenho o que falar, técnicas sensacionais. O nível dos instrutores é excepcional. O nível dos instrutores é excepcional. O nível dos instrutores é excepcional. Seria excepcional do seu nível de busca. O nível dos instâncias é excepcional. Um truco e oi me reto. Obrigado.